Ainda adora, se não tem motivos pra cantar Abandona o teu Deus e morre Mas não adoro pelo que ele faz Nem menos por pente materiais Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele, tudo é dele Jovem, você não tem motivos Perder os seus bem, seus filhos e amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Só quem sabe Deus te abençoe Deus te abençoe O nome do Senhor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia A honra e o amor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Jovem, pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona o teu Deus e morre Mas eu não adoro pelo que ele faz Nem menos por pente materiais Eu adoro pelo que ele quer Eu sou dele, tudo é dele Só você não tem motivos Perder os seus bem, seus filhos e amigos O que você vai fazer Eu vou adorar E simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Eu sou bom Bendito seja O nome do Senhor Aleluia, aleluia 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 Toda glória a Ele, a glória pra sempre, amém, amém. Deus me deu, Deus topou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele, a glória, a Ele, a honra e o nome do Senhor. Deus me deu, Deus topou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele, a glória, a Ele, a honra e o nome do Senhor.